Hore kambara shalamai Quero orar pelas mulheres do nosso ministério As mulheres do nosso ministério O decreto que eu estou fazendo É que cada mulher, cada serva de Deus Em nosso ministério, seja como Esther A rainha Esther, que era maltrapilha Que era uma pessoa pobre Que era uma pessoa simples, sem nenhuma condição Mas ela ouviu a voz do seu pastor Ela ouviu a voz do seu pai adotivo Que era um sacerdote, um homem de Deus E ela foi abençoada, foi ungida E ela entrou na presença do rei Cheia, cheia da glória de Deus E eu quero orar exatamente nesse momento Venha esta unção de Esther Na vida das mulheres de nosso ministério Orando primeiramente pela minha pastora A minha esposa, a pastora Mara Que o Senhor derrame sobre ela esta unção de rainha E ela venha a mergulhar Venha a exceder Venha a transbordar esta unção de rainha E haja prosperidade em todos os sentidos na sua vida Em nome do Senhor Jesus Que venha sobre cada uma das suas mulheres Das suas princesas Venha essa mesma unção de riqueza De prosperidade em todos os sentidos Pai, nós te louvamos e te agradecemos Senhor Por esta tremenda bênção Que o Senhor tem preparado para os teus filhos E assim como o Senhor derramou sobre Esther Assim como o Senhor derramou Aquela unção Para que ela entrasse na presença do rei Eu quero que o Senhor derrame sobre nossas mulheres Esta mesma unção Que o Senhor faça como o Senhor fez com Esther Pois naquela época Todas as mulheres Que desfilavam diante do rei Elas poderiam Pegar quantas joias quisessem Para se apresentar E aquelas joias seriam completamente Delas Propriedade delas Após aquela apresentação Aquele desfile E eu te peço Senhor Que também A tua igreja Que vai Um dia se encontrar contigo Que o Senhor mande esses ornamentos De ouro, de prata, de pedras preciosas Para que as tuas servas te adorem Com toda a sua riqueza Além de adorar com todas as suas forças Todas as suas emoções Com todas as suas posses Com todo o seu coração Elas também adorarão com toda a sua riqueza Em nome do Senhor Jesus Eu declaro esta benção De Esther Em nome do Senhor Este será o ano marcado pela unção de Esther Em nome do Senhor Jesus E eu quero também fazer o mesmo decreto Para que haja Esther É preciso que haja Mordecai Mordecai foi o servo de Deus Foi o sacerdote Que abençoou Esther E Esther foi submissa ao seu pastor Esther serviu ao seu pastor Esther Foi como a Tsunamita Foi como as mulheres piedosas Que lavavam os pés dos apóstolos E eu te peço Senhor Que o Senhor levante Os pastores como Mordecai Que possam dar oportunidade Para as mulheres Possam dar oportunidade Para as mulheres Terem seus ministérios E ser como Esther De entrar na presença do Rei Que o Senhor Que o Senhor unja os mardoqueus desse tempo Que o Senhor faça como o Senhor fez com Esther Dando a Esther uma coroa Mas dando também para Mordecai A mesma coroa No mesmo lugar No mesmo reino Aleluia Aleluia em nome do Senhor Precisamos que Deus levante pastores como Mordecai Homens tementes a Deus Homens sinceros E também mulheres Intercessoras como Esther Para que ambos entrem no reino Porque Esther recebeu uma coroa Mas também Mordecai também recebeu a mesma coroa Eles governaram juntos E é isso que Deus quer hoje Para a sua igreja Quando o pastor e seus membros Andam juntos Caminham juntos Então Há uma manifestação Do reino de Deus A coroa O que aterdece E aí então Acontece isso Há uma manifestação Do reino de Deus Na vida dos pastores E também dos membros Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Aleluia